Estamos aqui no final dos tempos, em 2021, esperando que um meteoro acabe conosco. E aí eu estou aqui vendo na internet umas coisas diferentes. E eu vejo a história do Led Zeppelin e do Peixe. Eu estou procurando material para fazer um vídeo sobre o Led Zeppelin e grupos, porque afinal é muita coisa de grupo e Led Zeppelin, né? Estou aqui com o meu fone Bluetooth, piscando, né? Que legal. Gente, parece que é verdade a mesma história do Peixe. Meu Deus, eu tinha ouvido falar dessa história da Gruppie. Eu vou ter que fazer uma série de vídeos sobre Gruppies e Led Zeppelin. Já fiz sobre Led Zeppelin e o cultismo. Agora eu vou falar sobre as Gruppies. Meu Deus, eu tinha um Gruppie menor de idade, Gruppie, assim, quase criança. Gruppie de treze anos, mas assim, ou catorze, ainda não vi. Mas a história do Peixe. Meu Jesus Cristo. O que realmente aconteceu com o Led Zeppelin e o tubarãozinho? Não era qualquer peixe, era um tubarãozinho. Você sabe o que é que é um tubarãozinho? E tem uma cabeça tipo de cachorro pitbull. Ele é cheio de dentes, assim, e se ele morde você, é tipo um pitbull. É o tubarãozinho da lama, o Mud Shark. O que realmente aconteceu com o Led Zeppelin e o tubarãozinho? O que realmente aconteceu com o Led Zeppelin e o tubarãozinho? Tá lama? Os tempos mudaram, mas nosso interesse por histórias bizarras do rock'n'roll continua o mesmo. É o que tá dizendo aqui no artigo. É um peixinho ou um tubarão? Isso aqui tá errado no artigo, porque tecnicamente o tubarão é um tipo de peixe, né? Embora muito amedronta a dor e cheio de dentinhos. Que arrancam pedacinhos da gente. É, o Led Zeppelin estava envolvido? Eu tinha ouvido falar... Eu tinha ouvido falar que não seria um peixe do tipo tubarão, porque o tubarão é cheio de dentes e pode realmente machucar uma pessoa. Ao ser ingerido, o vivo, né? Ou inserido em determinadas partes da pessoa, enquanto ainda vivo. Gente, que história louca essa do Led Zeppelin. Meu Deus do céu. É a história do Mud Shark, do Led Zeppelin. Aqui, o artigo do Laudersound. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Eu tô ajeitando uma cadeira, que é aí que faz esse barulho. Pra você ver como é que é a vida do youtuber, que não é grande, né? A gente tem que usar uma cadeira pra poder apoiar o celular ou o computador pra filmar. Para aqueles novos a este episódio, particularmente sódido, aqui está uma breve recapitulação. Meu Deus. Enquanto estavam em Seattle, no Hotel Edgewater Inn. O nome é Edgewater. Era um hotel que ficar na beira da água. Em Júlio de Mim, em 1969. Alguém aqui era nascido em 69? Eu não era. E é um ano bastante pornô, diga-se de passagem. Em 69. O ano é 69. Eu nasci em um ano muito mais puro, ou muito tempo depois. Having shared a bill at the Seattle Pop Festival. Quer dizer, é tendo dividido, assim, o palco no... É, festival pop de Seattle. Membros do Led Zeppelin e do Vanilla Fudge. Era uma banda muito boa, né? Que tinha o Carmine Epis. Grande baterista. E suas respectivas entourages. Galera da banda. Galera que fica ao redor da banda, né? Equipe técnica, os técnicos. Supostamente... Cara, dá vergonha de traduzir isso aqui. Eu tô traduzindo, tá? Do inglês, tá? Supostamente deram prazer a uma grupo que desejava com... Oh, meu Deus! O peixe! Pescado na Bahia de Seattle. Oh, meu Deus! Oh! Meu Deus! Vamos continuar vendo a história do Led Zeppelin. E do peixe! É porque, realmente, nesse hotel... Tem aqui uma foto dos Beatles. Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar. Dá pra ver aqui, ó. Ó. Esse hotel... É, você pode pescar da janela. Isso é legal. Eu acho que é uma coisa interessante. Né? Mas, assim... A ideia... O que o Led Zeppelin fez é uma coisa, assim... Eu estou perdida em busca de palavras. Meu Deus! O que que o Led Zeppelin fez? Essa história, primeiramente, apareceu ao público no álbum do Frank Zappa, Zappa, Film War East, de junho de 71. O Frank Zappa também é um carinha muito esquisito. Um dia eu vou fazer um videozinho sobre ele. O pai dele era um químico que fazia coisa pra ser usado em guerra química pra matar a gente. E... Ele era genial e gostava de música eletrônica desde pequenininho. Então, assim, ó. É uma personalidade muito complexa. E aí, esse álbum, Film War East, continha uma canção, assim, engraçadinha, chamada The Mud Shark. Que é o Tubarão da Lama. Era baseada no testemunho do Vanilla Fudge. É contada para o Mothers of Invention. Mothers of Invention era a banda do Frank Zappa. Quando as duas bandas se encontraram no aeroporto de Chicago, logo depois dessas coisas em Seattle, né? É... Ou o que usar para contar. Interedição. Digamos que você era uma banda que viajava, chamada Vanilla Fudge. Digamos que uma noite você... É... Fez um check-in num hotel chamado Edgewatering, com uma câmera de 8mm. Tipo, uma câmera. Na rabazapa. Antes de descrever uma... Uma jovem com um gosto pelo bizarro. E aí, a música... É... Evolui para um refrão falando do tubarão da lama. Enquanto uma loucura, uma dança louca... É... Sweep the nation. Quer dizer, todo mundo dança essa dança louca, né? Então, em 1980 e alguma coisa, com a publicação da biografia não autorizada Hammer of the Gods, Do Led Zeppelin, né? Do Stephen Naves, aí a coisa começou a pegar, a pessoa começou a falar mais da história do... Do peixe. É interessante que o Frank Zappa era amigo tanto da galera do... Ele sabia das tretas do Deep Purple. Tanto que ele tá em Smokin' Water. E ele falava das tretas do Led Zeppelin. Nas músicas dele. Quer dizer, a galera toda mãe que andava junta, né? E no Hammer of the Gods, o... Um dos gerentes, da banda do gerente de turnê, Rachel Cole, Diz que ele e o John Bonham, o baterista, É... Eles pescaram um monte de peixe da janela do hotel. Esse Edgewater Inn. Né? Que fica exatamente na Bahia. Que fica tipo um pia nesse hotel, né? O Deise, então, é descreve como uma garota, Uma linda grupo e com cabelos vermelhos. Foi despida e abarrada a cama. Tá parecendo uns 50 tons de cinza aqui, né? De acordo com a lenda do episódio do Tuparão. Então, o Led Zeppelin, é... Começou... Ai, meu Deus. Eu coloco a pedaço de tubarão na faxina dela, né? Na faxina, né? Eu não vou falar o nome da coisa. Dizemos faxina. Faxina, né? Mas eu troco umas letras C de onde? Aí, naquela outra região ali, Que recentemente a Anitta tatuou. Aquela região, né? A região do... A região do Fiofó. Aquela região. Deixa eu pegar até um golinho de cerveja aqui na minha... Porque isso aqui é muito chocante. Eles botaram um pedaço de peixe dentro da mulher. Oh! Meu Deus! Meu Deus! Eu preciso de uma Heineken. Né? Então, o cantor do Vanilla Fudge, Mark Stein, Supositamente filmou toda a coisa Numa camerazinha Super 8. Bem antigamente havia essas camerazinhas Super 8. Antes de celular, né? Antes daquelas camerazinhas pequenininhas, assim, portáteis, Daí veio esse negócio de Super 8, ok? Uma fitinha. Eu não sei direito como é que é, não. Assim, era uma fitinha pequenininha, fininha, né? E o... De acordo com esse Cole... Que era o gerente, né? Richard Cole, que escreveu o livro. A menina adorou... Que ela... Não foi uma coisa maliciosa ou que ela tenha prejudicado. Ela pode ter... Levado uma porrada do tubarão algumas vezes, né? Por desobedecer a ordem. Mas ela não foi machucada. O incidente foi revisitado, revista por Cole, So... Livro de 2002, Story to Heaven, Led Zeppelin, sem censura. A palavra sobre a aventura Foram espalhadas rapidamente. Humores circularam que a menina tinha sido estuprada. Que ela estava chorando muito. Que ela tinha pedido para que eu parasse. Que ela tinha fugido. Que um tubarão tinha usado, se usado pra plombô nela. Nenhuma das histórias é verdade. É... Muito dessa história, né? Ao redor dessa história, muita coisa ao redor dessa história, tem a ver com o fato que o Cole tem uma reputação de distorcer a verdade para um pouquinho mais de emoção, né? É... Ao se referir ao livro Hammer of the Gods, Robert Plant told, né? Contou ao New Musical Express, que é uma revista de música. Ou era uma revista de música, não sei. Não sei se ainda existe. Em 85, que o Cole... É... Muito do que o Cole falava desses eventos, né? De muitos desses eventos, eram distorcidos de um jeito ou de outro. Depois de anos de álcool e drogas. Que ele... Foi pago muito... Por muito... Foi pago, né? Bem, muito bem pago, pra falar porcaria. É... De forma similar... Muito da autobiografia desse Cole foi... Considerada por... J.P. e John Cole Jones. Deixa eu ajeitar a cadeira aqui. Isso é uma cadeira também. Como... Nonsense. Como não fazia sentido. Mas aí tem a história do Carmen Eppes. O Carmen Eppes é um grande baterista. O irmão dele, o Vinnie Eppes, que tocou com o Daek Saba, e eu vi, o cara é um monstro. Né? São grandes bateristas. Acho que ele tocou também com o Blue Murder. Né? It is a testament to the salacious appeal of the Mud Shark incident that it's already elicited plenty of column inches in the American tabloids. Quer dizer, o que o Carmen Eppes está dizendo aqui... Deu muita história pra manga, né? Muitas pessoas acham que não teriam acontecido, que é só uma coisa apócrifa, né? É... É... Fala um amigo do Eppes. Porque o Carmen Eppes nunca foi um bebê rão ou drogado. Então sua memória está intacta. E ele pode se lembrar de coisas em detalhes muito pequenos. E é uma fonte boa. Então já acordou com o Eppes. Que é um grande baterista, adoro ele. E ele estava com uma garota um dia antes. E... Tá, e aí ele está aqui e está falando no artigo que ele chama um feito sexo. Aí na... Aí está com uma garota nessa ocasião do peixe, tá? Aí na tarde seguinte... Ela foi chamada ao... Pro... Quarto do John Paul Jones. Poxa, justo do John Paul Jones? Que eu achava que era o Led Zeppelin bonzinho. Nesse... Nesse... Edgewater... Que é o hotel, né? Onde o... O John Paul Jones... O... 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 É o Robert Plant e a mulher dele, Maureen... Então vamos lá, né? Curtindo. O... A Epis had previously told her that Mark Stein had camera gear. O Bini Epstein tinha contado pra ela que o Mark Stein tinha uma câmera, fazendo com que ela se apressasse e declarasse, eu quero fazer um filme com vocês. A reunião foi invadida por um pessoal barulhento da porta ao lado, os nomes do Cole, que é o escritor do Livre Stein, o Roe de Clive Coulson e o gerente da turnê do Vanilla Fudge, Bruce Wayne. O Bruce Wayne igual ao Batman, um pouco a group tava pelada na cama, amarrada e cabelo de prazer assim, gente, isso aqui tá parecendo um filme pornô, meu Deus do céu. E aí o tal do Cole começou a escoteá-lo com o Mudsharp, o peixe, com um tubarãozinho. E o Stein tava filmando, né? Não, gente, é melhor eu parar por aqui porque tá demais. O que que é isso, gente? O que que é isso, gente? Quer dizer, não foi só o Mark, meu, o Led Zeppelin, tinha o Vanilla Fudge também. Meu Deus do céu, o que que esse povo, no final dos anos 60 e anos 70, não fazia? O que que, meu Deus, gente louca, né? Aí o Epes fala, né, o Carmen Epes, você tem que entender que aqueles dias eram muito diferentes. Era tudo paz e amor e mulheres andando ao redor da gente sem sutilança e com blusas transparentes. Era uma época muito louca. A pílulas anticoncepcionais estavam sendo vendidas há pouco tempo. E politicamente e socialmente tudo era diferente. Ok, mas assim, cara, você enfiar um peixe não era bom. Gente, então, supostamente, quando você pesquisa a história do peixe aqui, o episódio do tubarão tem na Wikipédia, tá? O episódio do tubarão é acusado de ter envolvido algum tipo de ato sexual do peixe. Eu não vou conseguir comer nem chelada por uns tempos depois disso. De tanto, existem muitas variações sobre a história, estou desenvolvendo um ou alguns dos membros das bandas, bem como variações do tipo de peixe. Muitas vezes afirmavam ser um tubarão, um mudhawk, tubarão, cachorro, curi, dói. E da natureza dos atos praticados, né? Esse Stephen Davis mesmo, ele fala, né? No Hammer of the Gods, que eu já citei, Uma garota, uma velha e jovem grupo, e com cabelo vermelho, foi despida e amarrada a cama, de acordo com a lenda do episódio do tubarão. Os integrantes da Itapra, em seguida, começaram a encher pedaços de tubarão e soam. Bom, você sabe, em seu blá, blá, blá. A Itala do Richard Cole fala, não foi o bondo, não foi o... O John Bonham, fui eu, meu Deus. E não foi um tubarão, foi um peixe chamado sioba, que é ali daquela região de Seattle, meu Deus. Vou mostrar aqui, ó, o que é um sioba pra vocês. Peraí, 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 peraí. Isso aqui. Então, gente. Aparentemente, essa história, contada em biografia do Ed Zeppelin, contada em música pelo Frank Zappa, realmente aconteceu. Se você souber de mais informações sobre as doideiras do Ed Zeppelin, da Grupa e do Peixe, me contem aqui na descrição. Porque isso daqui é matéria para vários vídeos, não só. Não, e gente, pelo amor de Deus, eu tô começando a ver Ed Zeppelin, e não dá pra parar, é cara de história. A Laurie Maddox, quantos anos ela tinha quando se relacionou com o Peixe? 14? Ela realmente transou com o David Boyle? Ah, isso eu duvido. Gente, é muito complexo, é muita coisa. Mas então, tudo bem. Esse é um vídeo feito sem cortes, sem edição, com uma cadeira funcionando como tripé, como vocês podem ver aqui. Um celular da Samsung por uma youtuber não profissional, um vídeo não monetizado. Se você quiser se inscrever, se inscreva. Meu conteúdo é bem melhor do que muitos desses outros carinhas por aí, que dizem que, sei lá, tem opiniões sobre Mozart e Michael Jackson, né? Não, 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 não. Aqui, eu falo as coisas fundamentadas para vocês. Mas eu tô muito chocada, vou tomar mais uma cerveja. Eu tô realmente chocada. O Nezefra ainda consegue me chocar. Sei lá, faz 40 anos que essa banda acabou, mas eu não consigo ficar chocada. E eu não consigo parar de escutar essa banda, porque eu adoro. Mas então tá legal, galera. Boa semana para vocês. Fiquem em paz e se cuidem. Beijão, tudo de bom. Axé.